Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio de hoje com dicas simples, porém poderosas, pra você mandar vebezaço quando você estiver falando diante de um público. Reunião corporativa, um trabalho na faculdade, apresentação de TCC, apresentação de um projeto pra um cliente novo, uma palestra, um treinamento, ou até mesmo gravando um vídeo, essas dicas vão te ajudar. Primeira coisa, se você gosta já desse conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui abaixo, hashtag eu gosto, eu amo ler seus comentários. Falando nisso, no último vídeo que eu falei sobre técnicas de apresentação, sobre dicas pra você falar em público, eu quero trazer aqui alguns comentários. O Etiel disse o seguinte, eu repito muito as palavras, como melhorar? Cuidando de Famílias é o nome do canal aqui, eu não sei qual é o nome da pessoa, falando nisso, qual é o seu nome, deixa aqui pra mim nos comentários. Ela colocou, hashtag, hoje melhor do que ontem, trabalho com palestra, seus vídeos me ajudam muito. Uhul! Fiquei muito feliz, beijos! E tem mais um comentário aqui que eu quero trazer, que é do Cristiano Diniz, e o Cristiano Diniz, ele disse, eu tenho uma dúvida, eu perguntei, qual dúvida? E o Cris respondeu, se você tem pessoas que não são seu avatar numa palestra, como fazer elas se interessarem pelo assunto? Excelentes perguntas, excelentes comentários, tiveram muitos mais, mas eu selecionei esses três pra eu também responder aqui pra você nesse episódio de hoje. E você, tem alguma pergunta? Deixa aqui abaixo que nos próximos episódios vira conteúdo aqui pra você no nosso canal. E se é a sua primeira vez aqui, inscreva-se, tem mais de 400 vídeos gratuitos pro seu desenvolvimento. E se você ainda não fez o download do meu livro digital gratuito, aqui também vai ter a descrição, ou aqui nesse vídeo vai aparecer o link em algum lugar, pra você fazer o download desse livro que vai te ajudar muito pra você falar bem diante de um público. Então hoje eu quero passar pra você algumas dicas e vou responder as perguntas aqui que o pessoal fez pra mim também. Primeira dica que eu quero passar pra você é sobre respiração. Porque toda a minha vida está saindo de foco, é por isso. Quando sentis vida fora de foco, você deve sempre retornar ao básico da vida. Rezando? Respirando. Não respirar, não vida. Eu não sei se você reparou, mas desde a hora que eu comecei o vídeo até agora, eu falei muito rápido, mas eu estava com uma respiração abdominal. Quando a gente respira corretamente, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, isso te dá fôlego pra muitas vezes você acelerar a sua fala sem ficar ofegante. Respiração é muito importante. O que que acontece? Quando a gente fica nervoso pra falar em público, seja em qualquer ocasião, você tende a respirar mais rápido. Se você respira mais rápido, a sua boca fica seca. Falando em boca seca, quer ver? Deixa eu ver aqui. A Leila disse o seguinte. Eu não sei o que fazer, Gi. Ainda fico nervosa com a boca seca. Quando eu vou falar em público? Tá aí, Leila. Presta atenção na forma que você respira. Então, primeira dica pra você falar em público é respire corretamente. Oi. Como sentir agora? Melhor. Mais ajustado. Bom. Segunda dica. Quando a gente vai falar em público também, dá um calorão. Algumas pessoas, inclusive, ficam com as bochechas vermelhas, assim, queimando. A gente transpira mais quando a gente fala diante de um público. E aí, sabe uma coisa chata? Dependendo da roupa que você tá usando, fica aquela pizza, assim, embaixo do braço. Já viu pessoas com essa pizza? Horrível. Então, uma dica simples é você utilizar uma cor escura. De preferência. Bem escura. Tipo, preto. Exatamente como o cachecol que eu tô usando aqui hoje pra você. Por quê? Preto, você transpirou, não vai aparecer. E cuidado, viu, com o tecido que você usa. Tem alguns tecidos que, mesmo que você tenha tomado banho, mesmo que você esteja de desodorante, mesmo que você tenha passado perfume, mesmo que você esteja limpinho, a hora que você começa a transpirar demais... Fede. Sabe, tipo, cascão. É, o cascão não toma banho, mas fede. Então, dica pra você, quando fica nervoso lá, ou independente, se você for falar em público, uma roupa mais escura. Não vai mostrar que você tá transpirando. Não vai mostrar aquela pizza embaixo do braço. E... Ainda vai ficar elegante, porque preto é elegante. E cuidado com o tecido, pra não ficar fedido. Danado também, quando a gente vai falar diante de um público, a gente ter brancos. Ai, meu Deus, o que eu ia falar? Esqueci agora. Aí, quanto mais você tenta lembrar aquilo que você tinha pensado, e daí você esqueceu, e você fica tentando lembrar, e você fica louco. Mais nervoso você fica. Dica simples, e que eu uso, é você utilizar um roteiro do seu lado. Pra eu fazer esse vídeo, eu não sei se você me acompanha no Instagram ou não. Lá no Instagram, eu mostro todos os bastidores. Inclusive, vai lá me seguir no Instagram, pra você ver os bastidores de eu gravando os vídeos. Eu, aqui do meu lado, tenho um roteiro, com as dicas que eu vou compartilhar com você. Então, quando você vai falar em público, quando você vai gravar um vídeo, tenha um roteiro. Agora, não tenha um roteiro com o texto inteiro, porque você não vai ficar lendo. Inclusive, é um erro quando você vai falar em público, e você fica lendo um tempo inteiro. Demonstra que você não tem domínio do conteúdo. Você lê uma parte ou outra, tudo bem. O texto inteiro... Não! Então, o que é que você faz? O que é que você faz? Nesse roteiro, tenha palavras-chave. Ou, uma dica que eu passei outro dia pra uma aluna minha de mentoria. Sim, eu faço mentoria individual com algumas pessoas presencial ou online. Se você quiser saber mais sobre isso, deixa aqui nos comentários. Hashtag mentoria da Gi, que eu posso falar mais também pra você. Agora, fato é o seguinte. A dica que eu dei pra ela, que super funciona, é você escrever perguntas. Porque se eu estivesse te entrevistando, ok? Você vai falar em público, mas não é uma palestra, é uma entrevista. E eu vou fazer as perguntas pra você do tema que você já domina. Se eu fizer a pergunta, você sabe responder? Obviamente que você sabe. É um assunto que você domina. Então, você pode fazer o seu roteiro com perguntas. E aí, você sabe qual é a resposta que você tem que dar. Dica de ouro. Quarta dica pra você hoje é treinar. Tem que treinar. Não adianta você querer improvisar total. Muitas vezes, a gente é pego de surpresa pra falar em público. E aí, você não vai perder a oportunidade. Você vai lá e vai se expressar. Sim, falar em público é oportunidade. Aproveite as oportunidades. Mas você foi pego desprevenido? Vai lá e fala. Não, foi agendado. Foi algo marcado. Treina. Pega um tripé, exatamente como esse que eu tô usando aqui agora. No final do vídeo, corre lá pro Instagram. Pra você ver como é que funcionam os bastidores. Mas eu coloco um tripé e eu gravo com o meu celular. Faça o mesmo. Coloca um tripé ou apoia seu celular em algum lugar. E grava a sua própria apresentação. Assista. Depois eu fazei... Eu fazei, não, né? Eu falei isso em alguns episódios passados. Super te ajuda. A se desenvolver e a mandar ver bem zaço. Quando você tá falando em público. Sabe por quê? Dica número 5. Músculo. Isso mesmo. Falar em público é igual músculo. Quanto mais você treina, mais malhado você fica. Mais forte você fica. Não adianta. Você não vai ficar bom se você não treinar. Ô, gente. Como é que você grava, assim, vídeo super bem? E tal... Tô dizendo que eu gravo super bem. Ah, tudo bem. Eu gravei mais de 365 vídeos seguidos... Interfone tocando. Já vou. Eu gravei mais de 365... Blá, blá. Eu gravei mais de 365 vídeos seguidos pro canal do YouTube. Uma hora tinha que ficar bom. Não tinha, não? Então tá aí. 5 dicas pra você falar bem diante de um público. Deixa seus comentários... Interfone não para de tocar. Deixa seus comentários... É que a galera saiu pra almoçar agora que eu tô gravando, tá? Mas vamos lá. Deixa seus comentários aqui pra mim. E eu tô esperando você lá pra fazer o download do meu livro digital. Aqui tão aparecendo sugestões de outros vídeos pro seu desenvolvimento. Aproveita, inscreva-se no canal. Beijos, fique com Deus e agora eu vou atender o Interfone. Vamos! Hum, hum.